E ae, GK NPC, nasci criado na favela, tem que respeitar caralho, manda pra ela Pode chamar pra minha base do jeito que você aceita Pode chamar pra minha base do jeito que eu tô aceita Vem bocetar, bocetar, vem bocetar, bocetar, vem bocetar Você tá tentando na pica preta Vem bocetar, bocetar, vem bocetar, você tá Vem bocetar, bocetar, sentando, vem Vem bocetar, tem bocetar, vem bocetar, você tá Vem bocetar, você tá tentando na pica preta Vem bocetar, tem bocetar, vem bocetar, você tá Vem bocetar, você tá Vem Embrázamento é tudo ao vivo que eu vou mandar pra essa menina maluca Que gaga bunda, é pula, que gaga bunda, é pula, que gaga bunda Embrázamento, embrázamento, ha, ha, Kikanga bunda É pula, senta com a bunda no chão e pula, que gaga bunda Pula, que gaga bunda, é pula Mexendo bunda, descendo bunda, arroçando bunda, quicando bunda Descendo bunda, mexendo bunda, jogando bunda, atacando bunda Então a psicóbia vai pirando, então a psicóbia vai pirando, atacando bunda A meta é o bicho que eu tô na hora, eu vou mandar acelerado Vem Lourinha, scentando com rabo, vem Morana, Drug com rabo Vem Ruivinha, Vitanna, na pica de Fairеро, vem Lett, Tem Hoje eu vou machucar, vou machucar essa piranha Tudo piranha, tudo piranha, tudo piranha Eu vou chamando essas meninas pelo nome dos dedos que elas se... Vou chamar elas pelo nome Então vem Tainá, sentando em cima da pica-pleta Vem Karine, sentando em cima da pica-pleta Vem Gabi, sentando em cima da pica-pleta Vem Karine, sentando em cima da pica-pleta Vem Varniche, agora só cala dela Então vem Tainá, sentando em cima da pica-pleta Vem Karine, sentando em cima da pica-pleta Vem Gabi